Transformando bosta em adubo, senhoras e senhores, que belo título de vídeo, né? Eu vou contar a história por detrás desse título, porque ela é baseada em fatos reais. E também vou te dar três passos pra, na sua vida, transformar a bosta em adubo. É mais simples do que a gente pensa, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Essa frase foi muito de menino. Solta a vinheta! Primeiro, essa frase surgiu, pelo menos eu escutei pela primeira vez, numa dinâmica com a Max Tovar, minha terapeuta, junto com a minha irmã, e Ludmilla, num momento, numa dinâmica que a gente tava desabafando, e minha irmã falou, olha, eu tô me sentindo assim, assim, assado, e eu tô me sentindo uma merda, eu tô me sentindo uma bosta, não sei o quê. Aquela situação, sabe, que você tá encurada, e o Max olhou pra ela e falou assim, ok, então, ok, eu acolho que você esteja se sentindo uma bosta, mas então você vai ser a melhor bosta, você vai ser adubo. Você vai usar tudo isso que você tá sentindo, essa sensação de se sentir uma bosta, e transformar isso em adubo pra você conseguir crescer. E eu achei aquela frase ali na hora, eu falei, cara, isso pode servir muito pra vida, porque quantas vezes a gente tá sentindo nessa situação, mas o que mais acontece é a gente não querer transformar, é a gente não querer sentir, é a gente não entrar em contato com a dor. Ou a gente entrar em contato com a dor e deixar ela dominar a gente de um tanto que a gente trava e não consegue sair daquele lugar. Você não consegue transformar, você não consegue fazer a passagem pra adubo, você não consegue seguir em frente. Ou você não quer nem entrar em contato com aquilo. Que situação que você já viveu? Eu vivia a de nem entrar em contato. As minhas frases eram, eu não tenho roupa pra tristeza, pra ficar triste, não tenho vocação pra ficar triste, eu sou um cérebro, eu não sinto. Era frases assim, sério, era uma coisa que eu olhar e falar assim, gente do céu, coentadinha da guria. Tava ali complicado pra ela. Por quê? Porque eu simplesmente não tava querendo entrar em contato com a dor, mas cara, isso é fundamental na vida, gente. Depois que eu aprendi, eu falei, é, realmente. Não tem muito o que fazer. Às vezes a gente tá querendo se esquivar, às vezes a gente tá convivendo com sensações desconfortáveis, com sensações de bosta. Vamos enumerar aqui, com ansiedade, com raiva, culpa, tristeza, frustração, mágoa. A gente tá convivendo com esses sentimentos, deixando debaixo do tapete e não entrando em contato. Ou o extremo oposto, que é, tá com esses sentimentos tão tomados ao ponto de você não conseguir sair desse lugar e só cada vez sentir mais raiva, mais tristeza, mais ansiedade. E quando a gente fala na prática o que fazer com essa dor, a primeira ação, entrar em contato com essa dor. De verdade, pra escutar o que ela tá sentindo. Então, se você vive em negação, ou se você tá nela tão dolorida que é o ponto de não conseguir nem entender o que tá acontecendo, é você parar e sentir e falar, ok, cara, o que eu posso aprender com isso aqui? O que eu posso transformar dessa situação? E o segundo passo, depois que você para e sente essa dor e o que ela tá querendo te dizer, é, literalmente, botar consciência nisso. Muitas vezes você pode fazer isso num processo terapeuta, com a ajuda de uma terapeuta, ou às vezes você vai fazer isso sozinho, mas você vai olhar pra aquela sua dor, esse sentimento aí que tá recorrente dentro de você, e vê de onde vem. Isso você sente de agora ou faz muito tempo? Isso se repete em algumas áreas da sua vida? A gente sempre fala isso na CLEV. Às vezes a gente tá com um sentimento de insegurança, mas não é só insegurança no trabalho. É uma insegurança na vida, é uma insegurança em relacionamento, é uma insegurança em uma relação familiar, enfim. É uma coisa meio que te acompanha. E aí, se você sente que isso tá com você há muito tempo, esse sentimento é recorrente, é aquela investigada profunda de onde isso vem. E normalmente isso não vem de agora. A gente sempre fala sobre essas dores, essas memórias virem da nossa infância, e elas moldam o adulto que a gente é hoje. Pra entender melhor sobre isso, a gente tem até inclusive um projeto que fala sobre aprender a lidar com isso, que se chama Aprendendo Sobre. Onde você entra em contato com tudo que você recebeu dos seus pais, com tudo que você viveu na sua infância, e com tudo que você é hoje em dia, lidando com o que você recebeu e o que você viveu. Então, entrar em contato nesse passo dois, com essas memórias de infância, fazer uma ligação se elas estão relacionadas com a dor que você sente hoje, é fundamental pra você ter clareza do que tá sentindo, pra você conseguir olhar e nomear as suas emoções, os seus sentimentos. Isso faz muito sentido e muita clareza. Isso é o tal da transformação da dor da bosta em adubo. É aquilo que é muita dor servir pra algo que ensina sobre mim, que ensina sobre o outro, que me faz ir pro terceiro passo, que é você olhar pra sua vida e pensar o que eu posso fazer diferente. Se eu ajo dessa maneira e sempre me sinto dessa maneira, o que eu tenho que mudar de ação? O que eu tenho que botar de limite no outro, pra que o outro transforme a ação, ou que eu pelo menos consiga barrar a ação dele que me fere? O que eu posso fazer de diferente do que eu tô fazendo? Porque se tá sempre do mesmo jeito, é porque às vezes a gente tá sempre agindo da mesma maneira em relação a uma situação e a gente não vai conseguir transformar. Mas, se a gente escolhe um outro jeito de agir, traz isso pra prática, isso vira o tal do adubo fazendo essa flor crescer, essa nova maneira de agir, essa nova maneira de se comportar. Fácil? Não. Desafiador pra dedéu. Porque é muito mais fácil a gente se manter num lugar de conforto, não querer fazer diferente, porque a gente não sabe se vai dar certo, porque a gente acha que vai piorar, mas do jeito que tá também não tá bom. Lembra? A gente tá falando sobre tá na bosta. Entendeu? E aí transformar em adubo, a gente continua de alguma maneira sendo bosta, mas pelo menos a gente tá aprendendo com aquela situação. E aí a gente vai conseguir olhar pra ela de um jeito diferente quando aquilo virar uma flor, quando aquilo virar uma ação transformada, um jeito de ser transformado. E isso às vezes pode levar anos, pode levar uma vida, pode levar alguns meses, pode levar uma semana, pode levar às vezes pouco tempo. Mas o que a gente sugere é que você faça esse passo a passo, que você entre em contato com essa dor, que você tome consciência de onde ela vem, e que você saiba, ou pelo menos consiga desenhar como agir diferente, pra que isso consiga te trazer a transformação, pra que você consiga literalmente transformar a bosta em adubo. Fez sentido pra vocês? Pra mim, na minha vida faz total sentido. Eu vivo uma vida baseada em falar Oi, 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 temos um problema, vamos entrar em contato. Oi, oi, peraí, eu preciso de consciência. Oi, 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 o que eu tenho que fazer? É o 1, 2, 3. Sente, entra em contato, estuda e aprende, e vai pra uma nova ação. E aí a gente vai, todos os dias transformando um pouquinho, até chegar em um novo lugar, em um novo momento da nossa vida, em um novo sentir, né, que é tudo isso que a gente quer. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Essa dinâmica ajuda muito a minha vida, por isso que eu dividi com todo mundo, e que a gente consiga transformar a nossa bosta em adubo. Até o próximo vídeo. Até o meu bem. Tchau!